Música 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 Vamos lá! Vai, vai, vai! Segura! Vai, vai! Há fé, Gabi! Vai, vai, vai! Há fé, Há fé, Gabi! Vai, vai! Há fé, Gabi! Vai, vai, vai! Isso, não vai, é, meu! Vai, vai, vai! Não, frente! Foi frente! Obeliza, Gabi! Tem que mobilizar! Vai ganhar o som! 3, 2, 1, da... Volta, Gabi! Volta! Tira a sua perna daí! Tira a sua perna! Tira a sua perna! Tira a sua perna! zy com a perna! Ai, ela! Tira a sua perna, tá aí! Vamoyn. Tira a sua perna, Gabi! Tira a sua perna! Volta! Volta! Lopa! Tira a sua perna! Tira a sua perna! Tira a sua perna! Volta a side! Tira a sua perna! Vai, vai, vai! Tira a sua perna! Vai, 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 vai! Volta, rapaz! Mas, para ir! Relaxa! Na parte! Relaxa! Quieta! Relaxa! Obrigado. Obrigado.